Fala galerinha, hoje vou falar um pouquinho com vocês, tem notícia do Giro de Itália, tem notícia da Copa do Mundo de Mountain Bike e também falar do pneu da minha mountain bike, que eu troquei o tipo de pneu. Aproveitar pra falar com vocês sobre isso. Bom, então como vocês acompanharam a saga que eu relatei de uma forma bastante completa, aqui eu usava dois icons na minha mountain bike. O Icon é aquele que tá ali atrás, o pneu de trás é o Icon. E o que aconteceu? Eu tinha furado justamente o pneu de trás e eu tentei fazer um remendo frio, ele ficou ok, mas eu ia participar de uma prova. Aí pra aumentar a segurança do remendo eu levei numa borracharia, eles fizeram uma vulcanização, ok, durou durante a prova e naquela jornada de mountain bike que a gente fez, ele acabou deslocando o pneu. Ele aguentou, sim, ele ficou deslocado, mas não estourou, não aconteceu nada, nem perdeu líquido, nem nada do tipo, só que o pneu ficou muito torto e eu acabei tendo que trocar, não teve jeito, acabou. Isso aconteceu porque o corte foi um pouco maior e ele aconteceu na lateral do pneu e isso faz com que as fibras do pneu se rompam e ele acaba tendo, vai dar infiltração de líquido na fibra do pneu, na malha. Então começa a dar, pronto, eu tô falando fibra, mas é malha. Então você tem esse deslocamento do pneu que acontece e aí quando isso acontece não tem mais jeito, você tem que realmente trocar o pneu. Pois é, então fui lá na JC Bikes, que é onde geralmente eu compro as coisas, eles não tinham outro Icon, só voltar a mostrar pra vocês os detalhes do pneu que eu usava antes. Este daqui é o Icon com 2,20 de largura, 2,20 polegadas, 60 PS calibragem máxima e ele tem 120 TPI. Então lá essa sopa de letrinhas aqui, 3C, Maxis Pistol, o Exo Protection, que é a proteção extra que ele tem e TR, que é Tubeless Ready, ou seja, você pode montar ele tubeless. Então como eu falei pra vocês, eu fui lá na JC Bikes e eles não tinham o Icon. E eles tinham esse Ardente, que é um dos pneus da Maxis também, só que ele é um pneu um pouco mais voltado pra galera aí do Enduro, pessoal mais da descida assim, que ele é um pneu um pouco mais cravudo, então ele é um pouco mais voltado pra lama, etc. Ele é um pneu pra condições de descida mais extrema ou pilotagem mais agressiva, digamos assim. Os cravos são um pouco maiores do que o do Icon. Aí eu prefiro o Icon, mas eu nunca tinha testado esse, eu falei, bom, aproveitar a oportunidade pra fazer um teste e trazer um pouco de informação também sobre esse pneu pra vocês, né? Afinal de contas, esse é o meu trabalho. Bom, então vamos falar das especificações deste pneu. Como eu falei pra vocês, ele é o modelo Ardente, esse aqui é 2.25, diferente de 2.20 do pneu lá de trás. Ele também aguenta 60 PS de pressão máxima, deixa eu só girar essa roda aqui, agora que tá mais bem iluminado. Ele também tem o Exo Protection e é Tubeless Ready. Qual que é o problema? Aquele 120 TPI que esse daqui tem, este daqui não tem. Por quê? Porque ele é 60 TPI, ou seja, o TPI é Threads Per Inch, ou seja, é a quantidade de malha por polegada do pneu. Então esse aqui, em tese, tem a malha um pouco mais fina. Só que ele é Exo Protection. Ele existe o modelo desse mesmo aqui, 29 com 2.25 com 120 TPI, só que ele é o ST. Ele é um pouco mais pesado e tal. Então esse aqui tem o Exo Protection, vamos ver se ele dura o mesmo tanto que aquele lá. Aquele lá é muito bom pra aguentar cortes e tudo, mas afinal o outro cortou. Vamos ver se esse daqui vai bem também. Eu tava vendo um vídeo deles explicando a questão do formato do pneu. Então eles falam que esses quadradinhos aqui mais do meio, que eles são mais juntinhos e tal, eles são desenvolvidos para dar mais rolagem para o pneu. Ou seja, isso daqui se junta, forma uma camada mais uniforme e melhora a rolagem do pneu. Então apesar dele ser um pneu cravudo, ele não perde a capacidade de rolar. E ele tem os cravos laterais aqui bem grandes e espaçados, justamente para dar mais gripe na hora das curvas e tal, e nos terrenos mais adversos, digamos assim. Muita gente usa essa configuração na bicicleta. Eu particularmente gosto de usar o mesmo pneu na frente e atrás. Mas tem muita gente que gosta de fazer essa configuração mista. Por exemplo, às vezes se for usar da marca Continental, usa um Race King atrás, que é um pneu com os cravos menores, que tem uma rolagem melhor atrás, e usa um X-King na frente, que é um pneu mais cravudo também, para dar mais estabilidade. Ou então, sei lá, Specialized, usa um Fast Track atrás, que também é um pneu mais rápido, e usa um grau de controle na frente. Ou usa isso, usa o Icon atrás, usa o Ardente na frente. Então muita gente gosta de fazer essa variação, justamente o quê? Para manter um controle maior na roda dianteira, e ter uma rolagem melhor na roda traseira. Porque se você usar os dois pneus de rolagem maior, você tem uma rolagem boa, mas você tem menos estabilidade na frente. E se você usar os dois pneus muito cravudos, você vai ter aderência demais, a bicicleta não vai render tanto no plano, e você atrás, em tese, você não precisa de tanta estabilidade assim, porque a frente geralmente é que comanda e que dá mais controle. Só que como eu sei que vocês gostam de peso, eu fui procurar aqui. Aqui tem a tabelinha da Maxis, do site deles, explicando a configuração, o peso do pneu e tal. Então aqui é um modelo 2.25, com 60, Exo Protection TR. Este modelo aqui pesa 800 gramas, ou seja, só este pneu aqui pesa 800 gramas. É um pneu bem pesado, então possivelmente ele é bastante resistente. Ele é de composto duplo, então bom. Então, imagino que vai ser um pneu bem resistente. Amanhã eu devo fazer uma trilha, não gosto muito de fazer trilha sozinho, mas amanhã eu devo fazer uma trilha sozinho para testar ele, porque hoje o pessoal foi fazer um pedal mais longo, eu tinha que ir em uma apresentação do sobrinho meu, que choveu dia, enfim. Então amanhã eu devo fazer um pedal para testar ele, e aí eu passo o review para vocês. E só para trazer para vocês aqui os resultados das competições que tivemos hoje, primeiro a disputa da Elite Feminina na Copa do Mundo de Mountain Bike. Tivemos uma bela vitória, uma vitória isolada da Anika Langvad, a ciclista da Specialized, que venceu com uma bela folga, com mais, com praticamente um minuto. Ela terminou a prova com 1 hora, 28 minutos e 45 segundos. E a Sabine Spitz, da Alemanha, terminou com 1 hora, 29 e 41 segundos. Então deu aí 56 segundos, mais ou menos, de vantagem entre a primeira e a segunda colocada. Tivemos uma bela disputa de terceiro lugar com a Linda Endergand, a Maya Vosloshka e a Jana Bolomoina, que as três estavam numa disputa bem ferrenha ali. A Linda Endergand veio bem na prova, ela estava com uma boa vantagem. No finalzinho ela foi perdendo, as duas outras foram encostando nela, até que a Jana Bolomoina conseguiu abrir uma certa vantagem. Parecia que ela ia conseguir vencer das duas, só que na parte técnica, no último Rock Garden técnico, a Linda Endergand conseguiu chegar nela, passou na frente e ganhou com alguns segundos de vantagem, quase que 4 segundos de vantagem e acabou que a Maya Vosloshka, que ela inclusive vem bastante aqui na Copa Internacional de Mountain Bike, em Araxá, ela conseguiu ainda vencer no sprint e a ciclista que estava quase chegando em terceiro lugar acabou em quinto. Foi uma bela disputa entre as mulheres, valeu, o percurso é bem técnico, então essa prova de nove mestre na República Tcheca vale bastante a pena. E lembrando que amanhã, às 9 horas da manhã, teremos as disputas entre os homens. E aí a chinela vai cantar bastante também. E hoje tivemos também a 14ª etapa do Giro de Itália, e o Tom Dumoulin, que é o Camisa Rosa, surpreendeu muito. Todo mundo estava achando que ele abriu aquela vantagem enorme no contra-relógio, e que ele ia ter que se segurar nas montanhas, porque o Nairo Quintana e o Niba iam andar na orelha dele, e hoje ele fez o exato contrário. A etapa de hoje tinha 130 km, e se terminava na duríssima montanha que se chama Europa, que é possivelmente uma das mais difíceis, uma das mais difíceis dessa edição do Giro de Itália. E todo mundo achando que o Tom Dumoulin ia ter que sobreviver na subida, e na verdade, no último quilômetro ali, ele buscou um ataque do Quintana, e quando menos se esperava, o Tom Dumoulin atacou, e ainda conseguiu vencer a etapa. Botou 14 segundos no Quintana, que é o segundo colocado, e ainda com um bônus de tempo de 10 segundos, ele aumentou a vantagem dele em 24 segundos sobre o Quintana. Então ele está com quase 3 minutos de vantagem, e mostrou aí uma performance muito consistente na subida. Então, além de tirar esses quase 3 minutos aí, o Quintana não vai estar batendo em bêbado na subida. Vai ter que fazer bastante força mesmo para conseguir tirar esse tempo, que está uma vantagem muito grande. Então o Dumoulin vai poder ficar na defensiva, e já mostrou que tem força, então vai poder ficar marcando o Quintana ali, e tentar segurar esses 3 minutos, que acho, ó, está meio complicado de tirar essa vitória do Dumoulin. Mas vamos ver, o Quintana é muito bom de subida, e a especialidade do Dumoulin é contra relógio. Então vamos ver se ele realmente vai conseguir repetir essa performance nas subidas ainda. Falta uma semana de giro, e temos muitas emoções pela frente. Belezinha? Bom, é isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Encerrar aqui o vlog de hoje. Deixem seus comentários, dá o like no vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal. Falou galera, abraço, tchau!